Tem coisas na vida da gente Que acontece sem a gente esperar Mas que o tempo se encarrega Te mostrar aonde tudo vai chegar Um dia olhei no teu olhar E vi tudo que eu sempre quis pra mim Amor que dura a vida inteira E parece não ter mais fim Foi Deus que me enviou você E eu me esperava, me apaixona Mas como tudo tem seu custo Hoje vejo que nasci pra te amar A noite quando a lua sai Eu olho as estrelas, fico a pensar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Tem coisas na vida da gente Que acontecem sem a gente esperar Mas que o tempo se encarrega Te mostrar aonde tudo vai chegar Um dia olhei em seu olhar E vi tudo que eu sempre quis pra mim Amor que dura a vida inteira E parece não ter mais fim Foi Deus que me enviou você E eu me esperava, me apaixona Mas como tudo tem seu custo Hoje vejo que nasci pra te amar A noite quando a lua sai Eu olho as estrelas, fico a pensar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Foi Deus que me enviou você E eu me esperava, me apaixona Mas como tudo tem seu custo Hoje vejo que nasci pra te amar A noite quando a lua sai Eu olho as estrelas, fico a pensar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Agradecendo sempre a Deus Por um dia eu ter olhado em teu olhar Obrigado.